Parece que esse dia finalmente chegou. E aí, bonitos? Beleza? Vou gravar aqui pra vocês agora, vou contar pra vocês como foi que eu aprendi inglês. Isso é uma coisa que desperta curiosidade em muitas pessoas, porque eu tô por aí compartilhando meu inglês nas redes sociais da vida, falo bom dos meus stories em inglês também. Tem uma playlist aqui no canal onde eu falo só inglês, só que ela tá bem desatualizada. E quando eu tenho contato com o idioma praticamente todo dia, né, quanto mais a gente pratica, melhor o nosso inglês vai ficando, você vai afiando o machado e ele vai ficando cada vez mais certeiro. Então não tem que atualizar essa playlist, mas enfim, existe, ela tá aí. Mas hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu aprendi inglês. Eu já tinha um vídeo sobre isso aqui no canal um tempo atrás, mas eu acabei excluindo por vários motivos. Mas como de um principal, é que eu tava me achando um pouco estranho no vídeo. Mas hoje é o dia que eu vou contar pra vocês como foi que eu aprendi inglês. Uma das coisas que também me fez, ah, será que vale a pena? Será que precisa? É que eu achava que minha história com o inglês não tinha sido tão especial assim. Mas depois olhando um pouco os meus livros da época, eu percebi que eu era fora da curva. Então eu quero te inspirar com a minha história. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Like democrático, hein? Se até o final do vídeo, até que eu não consegui te inspirar de alguma forma ou te ensinar a aula, você pega o seu like de volta. Mas por enquanto, deixe o like. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Não vai perder nenhum dos nossos vídeos de segunda, quarta e sexta. Bora! Bom, tudo começou quando eu era criança e eu me lembro, gente, olha que bizarro. Eu me lembro até hoje de um dia. Parecia que Deus estava marcando aquele dia pra deixar na minha mente guardado, sabe? Que, olha, Tainá, você saiu daqui, do zero. E agora você vai chegar onde eu quiser. E eu me lembro desse dia que eu estava com uma apostila da escola, né? Porque é inglês na escola, todo mundo sabe como é que é. E mesmo assim, aquele inglês na escola eu não conseguia fazer nada. E aí eu me lembro que eu tinha nota legal em basicamente todas as matérias. Eu ia muito bem na escola naquela época. Bom, acredito que até o final da escola também. Mas naquela época em especial, minha mãe ficava em cima ali, sabe? Me incentivando, me ajudando, me ensinando as coisas. Eu ia muito bem. Só que em inglês eu não ia tão bem assim, porque minha mãe não fala inglês. E aí eu me lembro dela pedindo ajuda pra minha tia. Minha tia mais nova. Aí ela falou assim, ajuda a Tainá fazer esse trabalho de casa aqui, que eu não tenho como ajudar, não sei o quê. E aí eu me lembro nitidamente daquele momento. A minha tia abrindo a apostila, me explicando as coisas. E eu não sabia nada. Aí eu ficava assim, gente, o que é isso? Que negócio é isso? Não tô entendendo, é nada. Então assim, aquele dia ficou marcado, sabe? Onde o meu inglês era zerado. E aí logo depois estourou o Disney. Pelo menos eu comecei a conhecer Disney Channel como nunca antes. Fiquei apaixonada, acessurada. E aí aquele inglês, que era desconhecido, que tava nas apostilas, sem graça da escola, de repente tinha total valor pra mim. Porque eu tava apaixonada pela Disney, né? Disney Channel, pra ser mais específica. E eu comecei a consumir conteúdo da Disney como se não houvesse amanhã. Quando eu passava na televisão, eu ficava vidrada. Entrava na internet de escada pra pegar música de High School Musical e tudo mais. Essas coisas assim. Internet de escada, você sabe como é que é, né? Porque aqui da época, que na internet de escada, se tua tia ligasse pra tua mãe, na hora que tu avisou na internet, o sinal caía, entendeu? Aí já era, não tinha nem o que fazer. Se você é dessa época que a internet era junto com a linha de telefone fixa da casa, me conta aqui nos comentários. Hashtag tamo junto. Quero saber se você também passou por esses perrengues. Enfim, e aí eu comecei a ficar muito apaixonada por High School Musical. Acho que minha mãe se ligou nisso e decidiu me colocar no curso de inglês. E lá fui eu com 10, acho que 10, 9 anos, alguma coisa assim, pro curso de inglês. Eu não lembro quantos anos eu tinha exatamente, porque eu não tava planejando, anos depois, contar esse dado específico em um vídeo no YouTube, né? Mas enfim, e aí eu fui pro curso de inglês, abri um curso de inglês aqui no meu bairro, eles estavam dando alguns descontos, minha mãe foi lá ver como é que era, fez a matrícula, matriculou no meu irmão também, e começamos o curso de inglês. E foi incrível, eu fiz amizades, que eu tenho contato até hoje lá. E eu me lembro, já anota aí uma coisa, você já ouviu dizer que você não pode ter vergonha pra falar inglês, mas por que então você ainda tem vergonha de falar, de falar errado, de tentar, de se jogar? Eu não tinha vergonha. E não é porque eu era criança, não. Eu não acredito que é porque eu era criança. Até porque depois, mais velha, eu fui aprender espanhol e também não tinha vergonha. Mas na minha cabeça, inocente de criança, eu pensava, nossa gente, ai que lindo isso, meu Deus. Eu só fui me dar conta que eu era assim depois de tempos e tempos e tempos, mas eu pensava, tudo bem se eu errar, eu vou abrir minha boca e vou falar. Tinha bastante conversação nas salas, né? Nas aulas. Eu pensava, tudo bem, eu vou falar o que eu consegui falar, mas eu espero poder inspirar os meus coleguinhas que estão aqui, né? Os meus amigos de turma, pra que eles falhem também. Era isso que eu queria. Porque eu pensava, gente, se eles não aprenderem, com quem que eu vou falar? Então eles têm que falar também. E ai eu falava pra inspirar a galera. Não sei, era algo que eu tinha, não sei se eu já tinha uma vez, professora que queria ajudar todo mundo. Não sei, gente, não sei. E ai, eu não tinha vergonha de falar, de errar e tudo mais. Então, isso me ajudou muito a desenvolver o meu inglês. Porque enquanto as pessoas estavam preocupadas em ser perfeitas, enquanto você aí pode estar preocupado ou preocupada em ser perfeita, eu tava preocupada em errar logo pra acertar logo e corrigir logo e melhorar logo. Porque esse é o caminho. Tem que errar pra depois acertar. Quando você tá aprendendo uma bicicleta, você tem que cair pra aprender a se equilibrar. E passei longos anos no curso de inglês. Eu passei pela fase de criança, depois pela fase de adolescente, pela fase adulta. Eu fiquei oito anos no curso de inglês. Eu confesso que do meio pro final eu não aguentava mais. Eu já tinha crescido um pouco. Minha rotina já era diferente. Eu estudava muito. Sempre estudei na minha adolescência. Então, sabe, ainda tô no curso de inglês. Meu Deus, eu não acredito. Esse negócio não vai acabar. Era uma angústia. Mas resolvi ficar até o final porque eu já tinha ido até ali, né? Por que não ir até o final? Enfim, gente. Mas todo mundo sabe que hoje em dia eu não recomendo realmente curso de inglês. Eu tinha dez anos na época. Hoje eu tenho 25, vou fazer 26 já já. Isso foi anos atrás. Se eu tinha nove, dez anos, olha quanto tempo já se passou. Hoje em dia, a gente tem outros artifícios, outros meios, outros métodos pra estudar inglês. A gente tem a informação na palma da nossa mão. Olha aqui, você tá assistindo um vídeo meu no YouTube. Você pode dar dois cliques e virar meu aluno, minha aluna. Entende? Então, naquela época, naquela época era diferente. Eu precisava ir duas vezes na semana pro curso de inglês e tudo mais. Aquela coisa, aquela rotina, né? E se você perde uma aula por alguma coisa, você já fica pra trás. Você não consegue acompanhar a turma. Hoje em dia, não. Você tem a internet a seu favor, sabe? Muitas coisas estão a seu favor hoje em dia pra você escolher o método tradicional pra você aprender inglês. E fora que oito anos, né? É muito mais interessante pra escola que você fique muito tempo lá. Porque assim, você tá rendendo mensalidade, mensalidade, mensalidade pra eles. Mas, hoje, graças a Deus, a gente tem outras opções. A internet está aí. Você pode fazer cursos online, que são muito mais em conta se você colocar na ponta do lápis. Enfim, né? Em inúmeras possibilidades. Então, por isso, eu não recomendo. Mas, o que eu quero te inspirar com a minha história não é sobre isso. Ah, eu falo inglês porque eu fiz um curso de inglês durante oito anos. Você tem oito anos? Você tem esse tempo todo pra ficar fluente em inglês? Provavelmente, você não tem. Então, hoje em dia, você tem meios muito mais rápidos. Porém, eu quero te inspirar com uma outra coisa, uma outra perspectiva sobre essa história, né? Porque, até, esse era um dos motivos pelos quais eu pensava. Ah, a minha história com inglês é muito comum. Sei lá, acho que eu não vou ajudar. Não vou agregar muito contando pra galera como foi que eu aprendi inglês. Mas, o ponto número um eu já disse. Não tenha vergonha. E o ponto número dois é queira sempre mais. Mais, mais. Essa é a minha preocupação. Se a professora passasse o trabalho de casa, eu fazia mais do que aquilo que ela tinha passado. Então, se você for ver meu... Eu tenho um vídeo no IGTV do meu Instagram. Meu Instagram é esse daqui. Tem vídeo no IGTV que eu mostro o meu último livro do curso de inglês. Depois de oito anos, eu ainda estava sedenta por mais. Eu fazia sempre mais. Eu mostro isso no meu IGTV lá. Vou deixar o link desse vídeo do IGTV aqui caso você queira assistir. Mas, você vê que assim, tinha lá os exercícios pra que fossem feitos, mas eu fazia sempre além daquilo, sabe? Eu era viciada em criar frases, frases, criar contextos, inventar histórias em inglês. Então, eu praticava além da conta. Prática massiva. Isso levou meu inglês pra outro nível. Enquanto as pessoas da turma estavam ali, habituadas a fazer o que a professora passava, eu fazia sempre mais. Isso me colocava sempre à frente. E assim, eu podia inspirar os meus colegas como era da minha vontade também, né? Eu tenho a convicção que isso me ajudou muito. Isso pode te ajudar também, que eu chamo de prática massiva. Então, sem limites. Pratique sem limites. Consuma um assunto no inglês que você está aprendendo até aquilo ficar enjoativo pra você. Até você fazer aquilo com o pé nas costas. Eu fazia muito isso, né? E também fui muito exposta a speaking durante toda a minha prática de inglês. Speaking, speaking, speaking. Então, não deixe de praticar o seu speaking. Se você não tem com quem praticar, vou deixar um vídeo aqui também na descrição. Um vídeo meu onde eu ensino aqui no canal a praticar o speaking sozinho. Mas não abre a mão do speaking. Na verdade, das quatro habilidades. Porque todas elas são extremamente importantes pra sua fluência. Entende? Mas tem algo que eu sempre falo também. Aprendendo inglês é uma pizza. Também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Aprendendo inglês é uma pizza. Todos os vídeos que eu estou citando eu vou deixar aqui na descrição, no link, caso você queira assisti-los. Mas por que é uma pizza? Porque esses oito anos que eu passei em um curso de inglês, eles foram uma fatia da pizza. A gente pega todos esses anos e coloca tudo isso dentro de uma fatia de pizza. E as outras fatias? Todo o meu contato com conteúdo nativo desde pequena, né? Eu não viajei pra aprender inglês. Eu não saí do Brasil. Eu não morei fora pra aprender inglês. Muitas pessoas perguntam. E às vezes falam não é possível, tá, né? O inglês é muito linear, muito fluido, muito limpo pra você não ter morado fora. Não, não morei fora pra aprender inglês. Não fiz intercâmbio pra aprender inglês. O inglês é 100% daqui do Brasil. Tem algo que eu sempre falo. Se você não pode ir até lá, traga o lá pra cá, né? Se eu não conseguir sair do Brasil pra treinar o meu inglês lá fora, eu vou dar um jeito de trazer tudo que tiver lá que pode me ajudar pra cá. E a internet tá aí com dois cliques de você acesso o conteúdo que você quiser, você pratica a habilidade que você quiser. Até porque não é o ambiente que faz o aprendiz, né? Somente. É você que tem que ir atrás, você que tem que arregaçar as suas mangas, ser intencional em tudo que você faz. Então... Calma aí que eu já tava me perdido com o que eu já tava falando. Eu tô muito emocionada com esse vídeo, gente. Sério. Por mais que eu não pareça. Se vocês perceberem, eu tô falando até um pouquinho mais calma porque isso mexe muito com o passado, né? E pra mim é muito nostálgico perceber e lembrar que, cara, teve uma época assim que eu não sabia nada de inglês, que o meu inglês era zerado. Mas hoje eu tô aqui, eu posso ajudar vocês com tudo. Eu aprendi, continuo aprendendo porque a gente estuda inglês, assim, a gente tem contato com o idioma, quanto mais a gente tem contato, mais a gente aprende. Enfim, contem comigo. Contem comigo. E realmente me perdendo o que eu estava falando. Oh my gosh. Lembrei, eu tava falando das fatias da pizza. Então, todo esse meu contato com conteúdo nativo, mesmo pela internet, na época do perrengue da internet de escada, tudo isso também é uma fatia da minha pizza. Entende? Então, quais são as fatias da sua pizza? Né? Esse vídeo onde eu falo das fatias, vou deixar aqui embaixo como eu comentei porque ele tá muito mais completo. Eu tô gravando esse vídeo agora aqui sem roteiro, tô abrindo meu coração pra vocês e contando na real como foi que eu aprendi inglês. Então, basicamente, a receita é essa. É você não ter vergonha, é você fazer a prática além do necessário, prática massiva. Não deixe de praticar as fatabilidades, foque bastante no speaking se essa for a sua dificuldade e também entenda que é uma pizza. Não é só estar em um curso de inglês que vai fazer de você uma pessoa fluente. Você tem que ter contato com o idioma de uma forma geral, você tem que estar cercado pelo idioma, você tem que entrar nessa, sabe? Mergulhar nessa de cabeça. Você não pode atribuir só a um curso o resultado da sua fluência. É você que tem que correr atrás da sua fluência, certo? Consumindo conteúdo nativo, se puder, se tiver a oportunidade de viajar, viagem, mas não é isso que vai fazer um milagre no seu inglês. São vários e vários fatores envolvidos. Então, ainda assim, depois dos oito anos que eu fiquei no curso de inglês, eu saí de lá sem saber muitas coisas. Os temidos perfects, né? O present perfect, a future perfect, a galera toda aí dos perfects. Eu não sabia, eu fui aprender depois sozinha na marra e por isso eu desenvolvi uma explicação à prova de balas. Eu duvido você ter uma aula minha de present perfect e não conseguir entender. Porque pra mim era uma loucura. Como assim? Eu fiquei oito anos no curso e não aprendi isso direito? Como assim? Fingiram que me ensinaram? Porque eu era muito atenta a tudo, galera. Sério, eu estudava pra valer mesmo, sabe? Então, eu não tirei a sorte grande pra falar inglês bem. Eu fui atrás, eu estudei, eu dediquei tempo, eu não fui imediatista, eu não quis o inglês pra ontem, sabe? Eu fiz o que tinha que ser feito. Hoje em dia, é claro, você consegue aprender inglês em meses se você quiser, mas o que você tá disposto a fazer pra aprender inglês em meses? Você não precisa ficar oito anos em um curso tradicional de inglês, muito pelo contrário, né? Existem métodos mais rápidos pra isso. No meu curso fechado de inglês, em dez meses, a galera sai do baço e vai pro avançado. E tem lá o cronograma com todas as matérias que você precisa aprender, tudo organizado, as matérias combinadas que potencializam os resultados, que você consegue aprender mais rápido quando você aprende as matérias ali, ó, certas, unidas. A sequência das matérias que também ajudam você a aprender através de uma lógica. Enfim, é possível, você não precisa ficar oito anos. E isso, pra mim, é incrível, porque depois que eu saí do curso de inglês e decidi que eu seria, então, professora de inglês, isso me preocupou muito. Eu pensava, bom, será que os meus alunos vão ter que ficar oito anos pra estudar inglês? Então, eu nunca vou formar ninguém, né? Eu nunca vou conseguir, de fato, tirar uma pessoa do zero e levar a pessoa pra avançado, porque eu não sei. Eu vou estar aqui, nesse mesmo lugar, dando essas aulas durante oito anos. E aí, eu comecei a me coçar e a pensar no que eu poderia fazer pra ajudar essa galera e aí eu desenvolvi o meu método descomplicado também. Isso já é uma história pra outro momento. Mas o que eu quero te dizer é que sim, existe uma forma de você aprender inglês em menos tempo. E eu quero te inspirar com essa postura que eu tive, porque embora a minha história seja comum, aprendi inglês no curso de inglês. Não é só isso, não é só isso. Eu não tinha vergonha, eu abri a boca pra falar, eu ajudava as pessoas, ajude as pessoas, ajude, 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 sabe? Eu praticava além da conta, eu entendi que só o curso de inglês não seria suficiente, então eu me lançava pra fazer outras coisas também relacionadas ao inglês e eu quero te encorajar a colocar tudo isso em prática e ver o seu inglês indo pra outro, outro, outro nível. Bom, como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui não tem roteiro, eu só abri meu coração aqui, agora você já sabe basicamente como foi que eu aprendi inglês. Se tiver alguma dúvida sobre a minha trajetória com o inglês, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um super prazer em responder e te inspirar também da forma que eu puder. É isso, bonitos, a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais, deixa o like, se inscreve no canal. Fossei embora, beijo!